O canal Entre Notícias da CCB, que é o canal onde nós vamos colocar as notícias que ocorrem sobre a nossa querida Irmandade em geral. A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do nosso canal Entre Notícias CCB, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e vamos falar uma notícia boa em que aconteceu na cidade de Tatuí. Os irmãos guiados por Deus, irmãos, para não fechar a igreja, para não deixar as Irmandades sem culto. Ali o ministério resolveu adiantar, adiar, adiantar, melhor dizendo, o culto das 19h30 para as 19h. Assim o culto acaba às 8h da noite e não tem mais nada que infringe a lei, né irmãos? E os irmãos, nesta parte, eles foram guiados por Deus, porque seria mais uma igreja sem culto, né? Por causa desta lei estipulada pelo governo, irmãos. Não é que, irmãos, quando a gente fala pelo governo, nós temos que respeitar as autoridades, porque as autoridades estão estipulando, não é só para a congregação, não é só para um nem para outro, é para São Paulo inteiro, irmãos. Uma vez que se a congregação se posicionar em desrespeitar, irmãos, que testemunho o ministério estaria dando desta igreja, que é a igreja organizada, irmãos? Uma igreja em que faz tudo certinho, né, irmãos? E que tem um bom testemunho, né? Querendo ou não querendo, alguns têm um bom testemunho. E os irmãos, eles mandaram comunicado aqui para o canal Entre Notícias assim, a paz de Deus, irmão Paulo, tudo bom com o irmão? Tudo bom. Irmãos, coloca no canal Entre Notícias e repassa para a querida Irmandade esta obra maravilhosa, esta guia em que os irmãos anciãs deste local tiveram, e adiantar para as 19h, os cultos das 19h30, para não pegar o horário de toque de recolher. Comunicamos que a partir de quarta-feira, dia 27, hoje, né, é hoje, amanhã, os cultos de toda a regional de Tatuí, realizados no período noturno, terão início às 19h. E aí, vamos ouvir aqui o que o irmão diz. O irmão me passou essa informação, vamos lá. Pai de Deus, irmão Paulo, Deus abençoe, salve a família, casa do santo Pai de Deus. Então, todo o irmãozinho que o irmão postou no YouTube, né, dizendo que região de Prudente, vamos fechar, né, nossa igreja. Então, nossa região aqui, irmão, eu moro em Itapetimíndia, interior de São Paulo. E a nossa regional é Tatuí. Então, os irmãos tiveram a guia de Deus, né, de antecipar o culto, né. Glória a Deus. Geralmente começava às 7h, 7h30, né, 7h30. Agora eles anteciparam para as 7h, né, para não ter problema algum, né, nessa, a lei do governo aí, né. E sempre, né, na obediência, sempre na prudência também, né. Prudência. Usando a máscara, né, o álcool gel. E sempre o irmão explicando as coisas, né. E eu acho, né, que foi iluminado, né. Para não ter que fechar as portas, né, anteciparam. E para a gente poder congregar, né, porque a gente faz falta, né. E sempre o irmão explicando para que é para ir saindo devagarzinho, saindo comércio pelo fundo, né. Saindo e já ir embora direto, não ficar aglomerado. Para não ter perigo de linha fiscalização e interditar, né. Então, vamos congregar e vamos orar a Deus, né, porque Deus está nos caminhos logo para mandar essa pandemia embora, né. Deus abençoe, faz bem. Amém, irmão. Deus abençoe por essa informação em que o irmão nos passou aí sobre a regional aí de Tatuí, né. E os montes foram iluminados, viu, irmãos. Outras igrejas que acabaram até encerrando, deveriam ter pensado nesta forma, irmãos. Que Deus dá jeito para tudo. Nós temos que driblar, né, irmãos. Certas situações para não ficar sem os nossos cultos, né, irmãos. Então, que siga de exemplo esta parte que foi feita nesta comum, nesta regional de Tatuí, tá bom. E aproveitando, irmão, esse vídeo notícia, eu vou colocar aqui, irmãos, o irmão, simples, 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 enviaram um vídeo para ele e esse irmão, ele se emocionou com este vídeo e o irmão bem espiritual começou a chorar quando viu o vídeo que enviaram para ele. Ele até falou uma frase que dá para ver que o irmão, ele é nortista, né. Para nós, a gente pode até achar engraçado esta frase que ele disse. Mas, na realidade, é isso mesmo que acontece. Ele diz que até a banda da cara dele se arrepiou vendo essa necessidade. Então, nós vamos ver o vídeo junto dos servos de Deus. E de antemão, irmão, deixamos aqui porque em todas as comuns da congregação, eu sei disso porque é onde eu congregava, tinha certos irmãos que nesta parte eles ajudavam. Quando eu tinha que fazer uma casa para uma irmã, me lembro que tinha uma irmã que morava sozinha, os irmãos foram lá, derrubaram a casa que estava já caindo, já a casa tinha um mangue, né. E a casa já estava afundando. E a serva de Deus ali morando sozinha, em risco, né, de acontecer algo. Os irmãos foram lá, levantaram a casa da irmã, da noite para o dia, fizeram uma linda casa para a irmã, né. Esses são os verdadeiros soldados, esses. No caso desse irmão que fez esse vídeo aí, que o irmão tem um amor no coração e de ajudar as irmandades, irmãos, que precisa desta parte. Às vezes, deixam tudo para o diácono, deixa tudo para a obra da piedade, irmão. Se você tem condições de fazer algo para alguém, irmão, não espere não, irmão. Porque o amor de Deus, Deus coloca no teu coração também. E fica este vídeo, nesta parte, para aqueles que gostam de ajudar, sair missão aí, ajudando, ajudando nossa querida irmandade. Esse irmão aí, que tem essa casa de sapé, tem até um fogo para o lado de fora, que o vento, de repente, pode jogar uma faísca dali, uma palha pegando, e pegar fogo na casinha do nosso irmão. Se tiver alguém aí, irmãos, que trabalha nessa parte, como tem, em todo local tem, irmão. Procura saber aí, aonde fica esse local, e ir lá ajudar os servos de Deus, irmãos. Que, de repente, de um lado vem um, vem outro, arruma-se as madeiras, faz uma casinha para o irmão. E uma observação, geralmente, quando a gente fala gato, eu fiz um gato, energia roubada de outro local, energia roubada de outro local, do próprio poste. Só que o irmão fala de um gato, na região dele, deve ser comum, pegar rabicho de outra casa, e colocar luz. O gato que o irmão diz é esse. Alguma irmã cedeu, que o irmão colocasse um ponto de luz, na casa dele, através da casa do irmão. Por isso que eles chamam de gato. Ninguém está roubando luz de ninguém. Estou fazendo esse vídeo, antes de colocar aí, mas quem a gente pode fazer gato? Não, irmão. É isso, porque se fosse no local, a cidade, alguma coisa, o irmão iria falar o quê? Que eu peguei um rabicho emprestado, peguei a luz emprestado, compartilhei a luz, quando vira a conta, eu dou um X, só para mim ficar no claro. E isso, vamos ser bem claro nessa parte, para não gerar, irmãos, desconfiança. E é um vídeo lindo, maravilhoso, irmão. E que os servos de Deus, nossa família, em Jesus Cristo, tem aqueles também, irmãos, que moram em um certo local deles. Eu vou falar coisa para vocês, e vocês olham na cara dos servos de Deus, vocês não olham para eles, não vê eles tristes, não. Às vezes você mora num palacete, você mora numa casa toda, cheia de vidraça, piso até o teto, uma casa linda, com o carro na garagem, e às vezes você reclama para o senhor, que falta isso, falta aquilo. É um vídeo desse, quando a gente vê um vídeo desse, o povo todo feliz, trabalhando ali dentro, o irmão arrumando a lâmpada, feliz, porque tem uma lâmpada para clarear, o barraquinho de sapé dele, e Deus está ali, irmãos, uma casa humilde, mas aonde Deus não deixa de ir, porque a pessoa é simples, a pessoa busca a Deus. Às vezes a pessoa no luxo esquece de Deus, não é? Às vezes a pessoa ali busca a Deus constantemente para aguardar de todo o mal. Então, esta é uma notícia, irmão, do canal, entre notícias, que nós enviaram, essa parte aí, sobre a regional de Tatuí, que antecipou o culto para as 19 horas, e sobre esse lindo vídeo, em que eu vou, colocar aí, irmão, que eu vou acompanhar com vocês, depois desse vídeo, a gente encerra o vídeo, tá bom? Vamos lá? Fiquem com Deus, compartilhem esse vídeo, nas suas redes sociais, WhatsApp, e a Santa Paz de Deus, a todos, ao irmão que me enviou o vídeo, que me enviou a notícia, eu saúdo com a Santa Paz de Deus, a todos, na Santa Paz de Deus, e no grato amor do Senhor Jesus. Boa noite, irmão Rudo, Paz de Deus. Oi, irmão, louvado seja Deus, irmão, me comoveu, a situação dessa irmãzinha, eu vou dizer para o irmão, eu vou fazer de tudo, para ir fazer uma visita, nessa irmãzinha, e o que Deus preparar, não vou levar lá, de amor, no amor de Deus. Irmão, obrigado pelo vídeo, se a gente estiver trabalhando, não sabe o que está passando lá fora, o que as irmandades estão passando, só Deus para ter a misericórdia. me perdoe por estar falando assim, mas é porque Deus me visitou, arrepiou até a banda da cara, glória a Deus nas alturas, bendito santo no nome do Senhor, louvado seja Deus, bendito santo no nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh glória, aleluia. Oh irmão, me perdoe aí a expressão, mas quando Deus me visita, é dessa forma. hoje é doze horas e vinte e quatro minutos, do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte, estamos aqui diante de uma casinha onde mora a nossa irmã, ela está aqui nessa casinha aqui, onde os irmãos estão aqui, vendo-se que colocam energia, certo? aqui é a casinha que a nossa irmã mora, toda de palha, está vendo? Se alguns irmãos aí, quiserem fazer um volta a Deus em ajudar nessa parte aqui, é de grande necessidade, para construir um barraquinho, que a nossa filha mora aqui, aqui é uma casinha que mora a nossa irmã, como é o nome da irmã? Irmã Tayane, Tayane, a irmã Tayane mora aqui nessa casinha, está vendo meus irmãos? aqui eu tenho uma pequenininha aqui, está vendo? Dois filhinhos dela, casa é toda de palha, está vendo? É onde ela mora aqui, aqui a irmã Leã está tentando botar uma energia aqui, não tem energia aqui, estamos puxando um fio, botando uma lâmpada aqui, quantos filhos, irmã Tayane? Quantos filhos tem? Dois filhos, está aqui o casalzinho de criança ali, guarda a roupazinha, fogão, expor as lâmpadas, e aqui está a casinha da nossa irmã, toda coberta de palha, que é um pouco perigoso, né irmão? Energia, fogo, é meio perigoso, não sei como é que as irmãs ainda fazem um fogo aqui, aqui esse chão, que elas estão tentando, o esposo está querendo ver se consegue fazer, uma casinha de talbo aqui, certo? Se alguns irmãos sentirem de ajudar a fazer essa casinha de talbo aqui, boa coisa será para eles, viu? Está vendo aqui, eles não tem condições de fazer, esta aqui é a casinha que eles moram, vendo? Lavado seja Deus, só Deus para aguardar, meu irmão, que ainda estou vendo aqui, botando fogo aqui ainda, está vendo? Só uma faísca dessa vai, pega nessa palha aí, com uma criança dentro de casa, aquele tamanho novinho, aqui moram nossos irmãos, está vendo? Lavado seja Deus, estamos aqui em uma localidade aqui, que o nome aqui é, Boca da Mata, certo? Agora está botando a nossa irmãzinha bem ali, e aqui nós estamos, nessa situação da nossa, situação da casa da nossa irmã aqui, tem que o nosso irmão Leandro lá de jardim, ele e sua família está aqui nos ajudando, botar essa instalação aqui, está vendo? Aqui, vou botar o irmão Leandro lá de jardim, ele e a sua família estão tentando botar uma lâmpada aqui, nós puxar um gato lá de baixo da casa da outra irmã, para negociar, porque não tem, essa é a nossa irmã, aqui a filhinha dela, e aqui, tudo de palha, rodo seja Deus, seus irmãos ajudar, precisa ser feito, irmão Leandro, vamos ver se puxa esse fio aqui, os irmãos estão ligando, nós puxamos um gato lá de baixo, de outra casinha que tem lá embaixo, para botar uma lâmpada aqui para ela, está vendo? e aqui é o local, onde deseja, deseja, até ficar dos morão aqui, está vendo? Os quatro morão aqui, deseja fazer um barraquinho de talbo aqui, até para correr, livrar de um risco de, de pegar fogo, com a criança dentro de casa, para lá, aquele fogo queimando ali, meu Deus do céu, só Deus tem misericórdia, agora para um só é difícil, mas sim, tem nossos irmãos aí, quem sabe Deus pode, fazer um voto a Deus, que Deus abençoar, continuar abençoando, sentir fazer um barraquinho, para nossa irmã aqui de talbo aqui, só Deus, Deus abençoa, meus irmãos, louvado seja Deus, paz de Deus para todos, agora, acho que já é 12h30, do dia 28 de dezembro de 2020, não dá para ficar em casa, irmãos, não tem como ficar em casa, tem muitos nossos irmãos, precisando, de uma ajuda, né, lá está nosso irmão, Ivan, puxando os fios lá, para nós ligarmos lá embaixo, ver se puxa um fio de lá para baixo, de lá, está vendo, e coloca uma energia aqui para ela, Deus abençoa, paz de Deus, para todos os nossos irmãos, aqui é a casinha da nossa irmã, e aí, e aí, e aí, e aí, Amém. Amém.